Alternativa FM, não dá pra desligar Desculpe aí Tantas vezes você não tava entendendo o que eu queria te dizer Mas é que o amor me deixa bobo sem palavras perto de você Tá ficando complicado aceitar o final dessa relação Desculpe aí Até hoje eu não entendi qual foi o erro que eu cometi Deixei de lado a balada até os amigos tive que excluir da minha agenda Tá demorando que eu aprenda a te esquecer Qual é o seu problema então, se não me quer? Não me liga mais Já chega de tanta ilusão, você agora não me satisfaz Como eu me acostumei Não venha me forçar a discutir Se não tem mais jeito a relação Já disse nunca te trair Foi só mentira, invenção As minhas coisas estão lá fora Pra sempre Não venha me forçar a discutir 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 Agora, até boa